Vai uma laranjinha aí? E aí, tá afim de aprender várias decorações com fruta artificial? Fica comigo que você vai conhecer uma série de usos com a laranja. Gente, saindo um pouquinho daquele básico, né? Porque o básico a gente já conhece, que é a fruteira na mesa e as frutas lá. A gente vai mostrar algumas sugestões aqui pra vocês, pra como você pode usar a laranja artificial. Esses daqui, olha, são aqueles mini bobs, tá vendo? Você coloca uma laranjinha, fica super bonitinho pra você colocar na sua instante. Olha só, você pode colocar algumas plantinhas ou usar exatamente do jeitinho que a gente colocou aqui, tá? Aqui, o que nós colocamos pra vocês? São três vasos, três bases, né? A gente quis mostrar um lado rústico, que a gente achou interessante. Gente, esses vasos aqui, eles são de metal, tá? Repara como que ele harmoniza com essa questão das laranjas, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha como que ela fica na madeira? Olha só que interessante. A gente já sabe que laranja cai muito bem com vime, com palha, mas dá uma olhada na madeira. E agora, eu queria ensinar pra vocês, pra gente fazer um centro de mesa aqui, pra fazer uma decoração especial pra sua mesa. Fica comigo. Como que a gente vai fazer esse centro de mesa, tá? Eu vou usar uma guirlanda. Essa aqui é um pouquinho menor do que a que eu vou usar, porque essa mesa é grande, tá? Esse tipo de guirlanda aqui, de palha, e a gente vai usar piques, tá vendo? Piques de planta artificial, e nós vamos usar laranja também. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, nós já começamos a fazer essa daqui, pra que não demore muito pra você, que o lixo não fique muito longo. Mas a única coisa que você vai fazer é encaixar as folhagens aqui, que é muito simples, tá, gente? Bastou, ó. Ela até é fácil de encaixar, tá vendo que é palha? Eu só vou colocando as folhagens ao longo da guirlanda, ok? Dando um espacinho, e depois nós vamos entrar com as laranjas. Olha, ó, basta encaixar o ferrinho, se sobrar alguma pontinha aí, depois você corta com alicate, não tem problema nenhum. Vou colocar mais uma pra esse lado aqui. E fechou. Olha, só isso daqui já dava um enfeite bacana, mas ele ainda vai ficar bem melhor. O que nós vamos fazer agora? Agora, a gente vai colocar laranjas aqui nessa guirlanda, tá? Se você olhar aqui esses picos, então o que a gente vai fazer? Ele é feito, ele tem encaixas de metal, ó. Aí a gente vai tirar um e a gente vai encaixar laranja. Por quê? Essa laranja, ela por dentro, ela é feita com um material parecido com isopor. Ele é muito denso, tá, gente? Não vai soltar, o acabamento dele é muito bom. Mas eu consigo encaixar elas. Vamos lá? Ó, aqui tá o eixinho e nós vamos encaixar. Isso daqui, gente, não funciona só como centro de mesa. Ele poderia, inclusive, ter uma guirlanda de porta, tá? Aí, o que nós vamos fazer pra dar aquele charminho? Dá uma olhadinha nisso daqui. Olha só. Pensa. Você faz uma mesa posta com tons de laranja e vai ficar maravilhoso. Me diz aí se você gostou. E aí? Não esquece, me fala se você gostou, se você quer outro tipo de arranjo. Nós estamos aqui com vídeos ao longo de toda semana. Basta pedir o tema que você quiser que a gente monta pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.